Fala aí gente animada, meu nome é Stephanie Nicoletti Fala molecada, como é que vocês estão, semaninha da hora? Tá pronto, vamos mais um videozinho? Tá pronto? Então vamos lá Hoje o videozinho é muito especial, sabe por quê? Porque como o título diz, meu passado me condena E hoje vai ser um video muito divertido que a gente vai mostrar fotos antigas Isso, desculpem todos os amigos e familiares Que aparecerem nas fotos Mas isso é pra mostrar que o tempo melhora muitas coisas É, é bastante Meu, pelo que eu vi vocês eram feios demais E nós também Nós era bem mais Bem mais do que eles Mas eles também eram E eu Um traquinho Abulante Então a gente vai mostrar isso pra vocês nesse video Espero que vocês já gostem, então já deixa seu likezinho aí Eu queria que fosse um video especial de 100 inscritos Mas vocês não estão colaborando, então Considerem o especial É De 100 inscritos O especial de 90 inscritos De 90 inscritos Nem tem ainda, né? O 89 É Mas vai chegar com esse video sem inscritos Porque você já tá compartilhando esse video aí com seus amigos Marcando eles Eu tô ligado É isso aí Partiu fotinhos? E pra começar muito bem Os fotinhos Então nós vamos Começar aqui, olha só Fotinho aqui Vai funcionar assim pra vocês Fotinho na tela aí pra vocês verem Vamos comentar aqui Então olha só bem O que tem pra comentar nessa foto aí Bem Começando por mim Que tô segurando um crepe Pra variar a comida E também Dar um close Bem close No meu super dente E nesse super cabelo, né? Que você não cortava o quê? Três anos? Meu super cabelo Que vai ter fotinhos que vão estar bem pior Então vamos pra próxima molecada Fotinho fofinho para vocês Um bebezinho super lindo Olha só a roupa Que engraçada Essa roupa de antigamente Assim, piu-piu Aí uma calça toda xadrezinha E o tênis preto Que parece maior que o meu pé Ou será que meu pé sempre foi grande Esse é o engenheiro de pequena Esse sapato ali cabe em mim Vamos pra próxima Porque nada de muito fofinha Hoje é o dia das fotos escroto Olha só Essa foto mostra como um dia eu fui magra Ela parece uma menininha de Etiópia Nossa, gente Não, não faz brincadeira com isso Agora, olha só Eu era muito seca e comprida Olha só Nossa, eu não tenho o que comentar não Passa, passa, passa Vamos tirar o ET da tela Ah, não fala assim Meu Deus Tá lindo Olha só Olha Corta pra mim Corta Corta pra mim Olha Olha só Olha só que coisa linda Olha só isso Ah, não tá feio Não, não vamos falar nada Vamos deixar Ó, teu cabelo tava fofinho Pelo menos Aquela primeira foto tava horrível Que Olha só Olha só Olha só esses dentes Aquelas bolacha Maria Aquelas bolacha Maria Bem redonda Olha Olha eu Tem quem sabe tentando ser fofa Sei lá Bota a foto Tira eu Tira eu Bota a foto Bota a foto da Traquinas aí do lado É igual É igual Ah, e vou comentar tu também Que que tem eu Olha só a golinha aqui como você ficou Gaiiii 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 Olha ali Sabe quem tu parece nessa foto Resende Oh, pulou Pulou Vou voltar Tu meio que parece Resende nessa foto Resende? Nada a ver com o resende Sim, o jeito ali O jeito Bota Bota uma foto do resende A minha aí Pra vocês verem Que não parece nada a ver Com o resende O jeito parece O jeito que ele fica Nos vídeos parece Olha ali, ó E eu pareço Uma dona de casa relaxada Que Não Não se cuida Que põe qualquer roupa Calma aí Que tá chegando A parte dos amigos Vocês vão ver Os amigos Que tão aí Dando risada Com o Vicka Vai chegar a vez De vocês Olha só Isso sim Gente Esse sim Correcem traquinas Corta pra traquinas Agora corta Pode ter Agora corta Pra traquinas De novo Agora corta A foto E tu Que falou Parece uma ideia Olha aqui Olha aqui Chupudinho Corta por seco O Hulk Magrelo Corta pra mim Corta pro Hulk Magrelo Corta pra mim Olha que o Hulk Magrelo Venceu O Hulk Magrelo É Mais boninho É mais boninho Meu Deus Meu Deus Olha esse cabelo Corta Corta só no rosto Assim Só pra nós dar uma olhada Olha só isso E olha a boca ali Foi pego Desprevenido Vamos aqui É uma abelha Parece que apareceu Uma boca cabarejeira Olha esse cabelo Olha o meu sorriso Que lindo Você liga nessa boca Que foi mordida Foi uma abelha E ficou enxada Um beitudo Não O pior é esse óculos Olha esse óculos De malaco Que engraçado Aquele óculos Que a gente paga R$1,99 Lá na praia Olha só esse cabelo Olha esse cabelo Essa animação Essa secura Gente Vocês já eram Muito mais magro Antes Não Agora é o Wilkler É meu amigão Tu tava bonito Nós dois era feio Olha meu dente Olha meu dente Conta pro meu dente Conta pra cara De animação do Wilkler E olha tua modinha Aqui ó Relógio É Eu já fui modinha Também E esse telefone rosa Aqui Esse telefone rosa Você tinha pego Empréstor de alguém De quem Não sei De quem Não sei Tu pegou de mim Como é que eu não lembro Eu não lembro Não lembro Que eu peguei Corta, corta Aproxima Aproxima Essa era uma festa do ridículo A gente tava aí de cabelo Tá zoando isso aqui Olha só Primeiro vamos reparar Que as duas não estavam assim Na sua melhor forma Né Tavam Né Né Ih Ainda fica Aí a gente botou Uma peruca morena Botou monosselha Fez birruga Então a gente ficou É Então vamos falar Que isso Deu uma ajudada Né Oh Melhorou um pouquinho Cala a boca Oh Dá um zoom nisso Que vocês vão Estão ligados E dá um zoom Nesse cabelo Quer dizer Não precisa nem Dar zoom Né De tão grande Que ele tá Ocupa quase A metade da foto Se liga na cabeleira Pra próxima Cabeleira Agora começou Agora começou A parte legal Dá um zoom Nesse moleque De 5 anos de idade Aqui Esse aqui Esse foi Com 12 Eu com 12 Parecendo Tem metade Da idade 11, 12 anos Por ali Olha só Parece um fantasma Parece Faz tempo que já era Meu cara Essa é a minha versão Da chopp Olha só Parece meu cabelo Nossa Meu Deus Tudo né A blusa Era extra PP E ficava grande Vou falar Vou falar da Camila Também Que não tava Não tava Muito animada Nesses dias Não né Tava Meio triste Acho que tava Perdendo o jogo Esse é meu aniversário Muito igual Muito igual Nossa Eu já parei Essa bandeira Do cabelo Bateu um infarto Aí Dianna Funciona Olha Olha eu Olha eu Olha essa pança Olha a pança Dá um zoom Nessa farinha De peça Dá um zoom Dá um zoom Na Diana Porque ela tá Com uma cara De feliz Muito legal Ela vai querer Matar alguém Eu não sei Que é você Porque eu separei Pra mim Dá um zoom Agora dá um zoom Nessa cara De bolacha Junto Com essa pança De piava Isso tudo é eu Para Olha Para tudo Não Bota 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 a minha foto Isso Esse motor Tá complicado Bota Bota Vamos analisar O momento feliz Aqui O momento legal Vamos analisar O óculos Era Esse óculos Ó Vou dizer pra vocês Vou dizer A calça Era minha A calça Era dela Ele deve estar usando Os dois cintos Pra eu conseguir Ficar nele Não não Porque ela não tem As coxas Que eu tenho É Desculpa Claro As coxas toniadas Aham A minha perna É essa coxa Nessa cara Falando em coxa toniada Dá um zoom Dá um zoom Na Olivia Palito Aqui Ó A mesma foto A gente tirou A peruca Melhorou Vamos mandar A real Aí Que o cabelo Não Tava Vou falar a verdade Eu tava no estilo Olha ali Olha bem Aquilo dali Não não Galera Dá uma semana Pra eu sair Aquele Tito do cabelo Dá um like Porque tava no estilo Não 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 vem falar não Que tava no estilo E o meu cabelo Tava bonitinho Tava melhor assim Do que sem pedido Que aquela peruca Tava no estilo Aí já tá Já tá legal Tirando Até Ah Nessa foto Eu não fiquei Tão gordinha Mas é Então essa daí Tá bonita E tá parecendo um bebê Meu Deus do céu Já dá um like Já Já dá um like Porque o tempo melhorou Já passou Já passou aí Uns dois anos Já passou Aê O vídeo chegou no final Eita Molecada Então A gente espera que vocês Tenham gostado Do nosso vídeo E se vocês gostaram muito Ou querem ver Algumas fotos também Dos nossos amigos Que a gente tem muitas fotos Dos nossos queridos amigos Colegas Se vocês quiserem ver Mais um Meu passado me condena Com a gente E com os amigos Então vocês comentem aí embaixo Deixa o seu like Compartilha Deixa o seu like Eu vou falar uma coisa aqui Não esquece de se inscrever No nosso canal Por favor Eu não esqueci Do alemão Do ilha Não esqueci de vocês Não Vocês Ó Vocês estão ferrados E convenhamos Que tem uma foto Muito comprometedora Do Wilkler Tu também Já deixa o like aí Meu camarada Aquela foto lá É Tem uma foto aí Que Compromete todo mundo Então a galera Todo mundo tem um passado Meio condenado Todo mundo que participou Desse vídeo Compartilha aí Por favor Você que participou Indiretamente aí Dá uma compartilhada E você que não participou Mais adorou esse vídeo Então põe aí Nos favoritos Compartilha com seus amigos E marque uns amigos aí Pra ajudar A divulgação Marca Pra pelo menos Chegar a 100 inscritos Molecada Não esquece Compartilha Que quando chegar a 100 inscritos Eu marqueio ele Não é 150 Então gente Mais rápido ainda Marquem uns 15 20 amigos Aí no mínimo Pra Manda se inscrever Pra vocês ver A diva Yuri Moça Linda Cheia de graça Então é isso aí Então é isso aí Vamos botar um vestido em ti Não Ah deixa Não Um vestido e um salto Não Que linda Então galera Obrigado Por que você está assistindo Até agora Hashtag Hashtag Meu passado Me coordena Hashtag Coca light Hashtag Coca engorda É Tá bom gente Não esqueçam de se inscrever E a gente espera Que vocês tenham gostado E não esqueçam Se vocês adoraram E querem ver mais fotos Antigas Dos nossos Amiguinhos Então comentem aí embaixo Se não assistiu O último vídeo Não perde E assiste É um vídeo bem engraçado E estranho Na webcom No pitch Inscreva-se Agora Valeu Até semana que vem E aí Liga nesse queixo Másculo Infinito Olha que queixada Que eu tenho Let it go Let it go Eu sou Yuri Quantos gostam de mim Você não gosta de mim? Eu sou Yuri Deixa eu ver Ai meu Deus Eu sou Yuri Eu sou Yuri Eu sou Yuri